Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou divulgar o livro Todas as Estrelas Cairão do Céu do autor Miguel Chiara. Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do Escritores Ecléticos. E no vídeo de hoje eu vou divulgar o livro do Miguel Chiara Todas as Estrelas Cairão do Céu. Mas antes de começar a divulgar esse livro Se você ainda não deixou seu like já deixa seu like, beleza? Que vai me ajudar bastante. Se você ainda não é inscrito no canal se inscreva, o link está na descrição, beleza? E vamos já direto para a sinopse. Rebeca, Eric e Verna Três pessoas ordinárias separadas pela imensidão do universo. Sem nada em comum elas seguem seu cotidiano esquecidos pela vida à espera de algo por que viver. Tudo muda quando criaturas sinistras entram em suas vidas e passam sem deixar um rastro de sangue e destruição. E passam a deixar um rastro de sangue e destruição. Logo, eles descobrem que há muito mais sobre sua existência e sobre os mundos em que vivem do que podiam imaginar. Deparando-se com uma realidade oculta onde robôs, guerras espaciais e superpoderes são comuns eles embarcam numa jornada perigosa que os colocará na direção de uma descoberta surpreendente. Passando por lugares como Rio de Janeiro, Boston, São Francisco, Tucson, Escócia e até outros planetas todas as estrelas cairão do céu. Primeiro livro da série As Galáxias Perdidas é uma obra de ficção científica premiada pelo T. White 2017 que está completamente disponível no Wattpad. Gente, sabe o que eu lembrei quando falou aqui nesse sinopse? Lembrei de Guardiões da Galáxias. É muito interessante, gente. Um adentro aqui, gente. Eu nunca fui... Não é que eu critico. Eu realmente não conheço e nunca cheguei a ter uma oportunidade para assistir nem o filme do Guerras nas Estrelas e muito menos de Star Trek. Gente, Star Wars e Star Trek, tá? Beleza? Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas. Galera, eu não critico, entendeu? Eu só nunca tive uma oportunidade de assistir. Então, é uma coisa assim que eu não posso falar e não me critiquem por não ter assistido, tá? Eu até pensei em assistir o Despertar da Força até que eu li um comentário aonde. Eu não lembro se foi na internet ou se foi numa revista física. Eu lembro que a pessoa, assim, não vale virar fã do filme sem ter assistido os outros filmes. Eu falei, nossa, quer dizer que eu vou ter que assistir todos os filmes para assistir esse filme que está saindo? Então, é complicado, né? Quando surgiu uma oportunidade de assistir os outros filmes. E se eu não me engano, no Netflix tem dois ou no máximo três filmes da franquia Star Wars. Star Trek eu já pensei em assistir a versão que saiu mais dois, né? Saiu um agora recentemente. Mas um antes desse que saiu uns anos atrás. Mas, mas assim, gente, eu curto. O mais próximo que eu cheguei dessa questão de galáxia foi os Guardiões da Galáxia. Que é Marvel, né? E também vai ter os Brigadores, eu... Os Brigadores 3, né? Tá pra sair. Então, gente, é uma coisa de seguir o fluxo, né? Então, se eu assistir Homem de Ferro, Capitão América, Thor, então, basicamente, eu tenho que assistir Os Derivados, que é o Doutor Estranho. Eu assisti Guardiões da Galáxia, 1 e 2, Homem-Aranha, de volta lá, aqui, né? E eu vou assistir o Pantera Negra também, se Deus quiser, assim que puder, assim que tiver disponível, né? Buscar na net. Galera, vamos à biografia do Miguel. Mini-biografia do autor. Jornalista, por formação, Miguel é escritor e publica suas histórias relacionadas à saga As Galáxias Perdidas. Todas as Estrelas Cairão do Céu é o primeiro livro da série. Está completamente disponível no Wattpad e no Suic. Gente, vai estar aqui os links, tá? Vou deixar os links na descrição. É... Miguel, muito bom. E... Quantos livros são a série? É uma trilogia? É uma quadrilogia? É... Estilo Harry Potter? Sete livros? Vai ter spin-off? Eu acho muito legal ter spin-off se tiver algum personagem aí que... que... né? Um personagem secundário, mas que se sobressai. É muito interessante spin-off. e também você pode também fazer um livro origem que é spin-off. Eu acho muito legal. Origem, né? Do... Do que surgiu alguma coisa aí relevante no... seu... na sua história. Gente, eu acho muito legal, gente, as histórias de atores... de... de autores nacionais. Eu, particularmente, Renato, eu, Renato, eu tinha muito preconceito com escritores nacionais. mas, gente, eu tenho lido cada história. Cada história, uma melhor que a outra, gente, eu falo pra que a gente vai buscar uma coisa lá fora. O nosso país é um país de pessoas com mentes brilhantes, pessoas excepcionais, pessoas, assim, sabe? É... São pessoas extraordinárias. Eu falo muito, assim, é... Muitas vezes o que falta no nosso país é apoio, né? É... Hoje eu tava assistindo até um vídeo do Felipe Neto que ele tava falando gente, é muito divertido, difícil ganhar dinheiro como escritor aqui no Brasil. Porque as pessoas, eu não sei, elas buscam muito, assim, muito literatura estrangeira. Eu acho que, assim, deve, assim, literatura estrangeira é bom. Mas, gente, procure literatura, é... Procure literatura nacional também. O Watchpad, eu não conheço muito o Wiki, tá? Nada contra, eu só não explorei muito. Exploro muito o Watchpad. E no Watchpad, gente, tem histórias maravilhosas. Tem, assim, sabe, eu li um livro que até a menina publicou primeiramente no Watchpad e agora vai publicar o físico. Eu peguei em PDF e Nieny inteiro, gente. Conta a história... Conta uma história sobre Afrodite, o despertar da deusa. Mas, assim, é uma história sobre a mitologia grega. Fala de Afrodite, Dionísio, Ares... Ares... E, assim, é legal, por quê? Porque conta uma história sobre os deuses. Porque, assim, quando você vê Percy Jackson, você vê muitas histórias, você vê muito sobre semideuses, né? Perseu, tudo. E é legal que eles colocam os deuses como pessoas reais, como uma história completamente diferente. Eu curti bastante. Então, gente, esse foi Todas as Estrelas Cairão do Céu, o primeiro volume do Galáxias Perdidas do Miguel Chiara, gente. Miguel, muito bom. Eu vou querer ler, certo? O link eu vou deixar na descrição. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Todas as Estrelas Cairão do Céu. Meus amigos literários, se você curte meus conteúdos, se você curte o que eu posto aqui, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ativa o sininho, que assim o YouTube vai entender que você curte meus vídeos. E sempre quando houver vídeos novos no canal, o YouTube vai te avisar. Beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tenha as minhas redes sociais, minha página no Facebook, meu Instagram, meu Twitter. Os links estão na descrição. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição. Os meus trabalhos, os links também estão todos na descrição. Tem o livro na Amazon, na Clube de Autores, no Atipede e... na Suécia. Beleza, galera? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tem um blog onde eu escrevo o blog Dark Books, ó, darkbooksblog.com.br, certo? Lá eu escrevo, tem resenhas de filmes, resenhas de livros, bem interessante, beleza? O dia que eu sempre publico minhas... tanto colunas, tanto artigos como resenhas é aos domingos. Beleza, galera? É... O que mais? Se você tem algum trabalho, se você é escritor, se você conhece alguém que é escritor, quer divulgar o seu trabalho aqui no canal, eu faço divulgação de livros gratuitamente, certo? É só você me mandar para o e-mail renato.lira.almeida arroba gmail.com O endereço está aqui na descrição com o assunto Dica Literária que eu já vou entender que você quer divulgar o seu trabalho e eu vou te explicar como funciona, beleza? Você não precisa me mandar o livro, só precisa mandar o link. Se ele estiver em andamento no Notepad, eu também divulgo, beleza, galera? É... Se você quer que eu resenhe o seu livro, é só mandar para o mesmo endereço de e-mail, só que com o assunto resenha, que aí a gente vai conversar e ver como que funciona. Seja em PDF, seja em livro físico, eu terei o maior prazer de auxiliar você na sua jornada de divulgação através desse canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do Escritores Ecléticos. Até a próxima, galera. Fui! Fui!